Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo tranquilo. Comigo está tudo bem, tudo ótimo! Preparados para mais uma videoaula com a professora Emanuele, uma videoaula de arte, hoje, dia 30 de novembro de 2020. Não é bem uma aula de arte, nós estamos falando um pouco sobre o Natal, porque nós estamos finalizando o ano letivo de 2020, então a professora resolveu trazer esse assunto para a gente discutir um pouquinho e trazer um pouco de curiosidades e acalentar um pouco o coração com esse tema que é tão lindo que é o Natal, né? Então, hoje, em especial, nós vamos falar sobre os símbolos natalinos. Mas antes da gente adentrar nesse tema, antes da gente começar a falar sobre esse tema, a professora queria contar algumas coisinhas para vocês aqui. O dia do Natal, vocês sabiam que ele comemora-se o nascimento de Jesus Cristo, né? É o dia do nascimento de Jesus Cristo, da religião do cristianismo. Na antiguidade, o Natal era celebrado em várias datas diferentes, não era no dia 25 de dezembro, pois não se sabia com exatidão qual era o dia que Jesus havia nascido. Na verdade, a gente não sabe qual é o dia. Somente no século IV, que o dia 25 de dezembro foi estabelecido como uma data oficial. Então, foi estabelecida uma data para que todo mundo comemorasse junto, como a data de Natal. Então, na Roma Antiga, era também comemorada no início de inverno. Portanto, as antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, por conta dessa diferença aí, que as pessoas não sabiam que data que era, então eles comemoravam e festejavam durante 12 dias. Pois este foi o tempo em que três reis magos também levaram para chegarem até a cidade de Belém e entregarem os presentes. Vocês lembram lá da história dos três reis magos? Que eles saíram e foram até acompanhando com a estrela cadente lá, eles foram acompanhando para chegar até o presépio, onde Jesus nasceu, para entregar os presentes a Jesus e a Maria, que seriam o ouro, a mirra e o incenso ao menino Jesus. Hoje é comum que as pessoas montem árvores de Natal e outras decorações natalinas que a gente vê aí, luzes, piscas, guirlandas, presépios, entre outros símbolos de Natal, no começo de dezembro e desmontam após 12 dias após o Natal. Então, essa aqui é a data oficial para se desmontar todos os adereços que a gente monta para a comemoração deste dia tão esperado. O Natal, como expressão de fé e de cultura, possui inúmeros símbolos. E é através destes que a comemoração ganha o seu significado. Muitos são os símbolos natalinos, mas apesar de serem facilmente reconhecidos em todos os lugares do mundo, nem todo mundo conhece os seus significados. E é verdade, às vezes as pessoas olham lá na porta da casa da outra e tem uma guirlanda, né? Ai, olha que guirlanda linda, mas o que significa guirlanda? Não sabe, a gente vai ver durante a semana o que significa uma guirlanda. Vê lá que a pessoa coloca velas também coloridas na casa, só para... Nem acende, às vezes coloca em volta do presépio. Ai, não sabe o que significa? Tem um presépio, não sabe, às vezes, o que significa, apesar de ser mais fácil o significado. Tem lá uma árvore de Natal, não sabe o que significa. Então, tudo isso a gente vai discutir essa semana, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre a vela. A vela, sim, ela é um símbolo natalino. Então, deixa eu colocar aqui, que eu fiz um rascunho sobre ela e a gente vai falar aqui sobre ela e além de a gente falar, eu vou colocar um videozinho contando uma lenda além desse significado que eu vou contar aqui para vocês. Então, as velas de Natal, elas representam a luz das estrelas que os três reis magos seguiram para encontrar o menino Jesus. Então, é a luz do caminho, né? A vela significa a luz do caminho. Para os cristãos, as velas simbolizam o amor, a fé concedida a Deus. Há vários tamanhos e formatos de velas, geralmente de cores vermelha, branca, que são utilizadas no Natal, até dourada, né? Até a descoberta da energia elétrica, que foi há pouco mais de 100 anos, a vela, a lamparina e as tochas foram as principais fontes de luz. A chama dava segurança e calor, por isso, na antiguidade, alguns povos cultuaram o fogo como divindade, né? Só uma curiosidade aí na questão da vela. Então, agora, a professora vai colocar um videozinho ilustrativo para vocês conhecerem a lenda da vela também, que é uma outra historinha que dá um outro significado também para a chama da vela e para a claridade, para a luz da vela, tá bom? Então, até o próximo vídeo com um outro símbolo que a professora vai contar o significado para vocês. Um beijo e até a próxima aula! Há muito tempo atrás, numa cidade pequena, Vivia um sapateiro. Ele era muito pobre e sua casa ficava bem na beira de uma estrada que levava para outras regiões. Para ajudar os viajantes, o sapateiro acendia uma vela toda noite para iluminar os caminhos. Mas era no Natal que sua casa ficava mais iluminada. Ele fazia questão de acender várias velas. Nesse tempo, o povo da cidade não tinha o hábito de acender velas no Natal e estranhavam aquelas luzes todas. Alguns até perguntavam ao sapateiro, Para que tanta vela acesa? O senhor quer causar um incêndio? E o homem respondia, Quando acendo essas velas, eu penso na luz que nosso senhor, quando nasceu, trouxe ao mundo. E essa chama nos ajuda a lembrar que nós também temos que ser uma luz para iluminar os nossos caminhos e os dos nossos próximos. E que época melhor do que o Natal para lembrar da importância dessa luz? Mas ninguém levava o homem muito a sério. E ainda tinha um outro ponto que ninguém entendia. O sapateiro era pobre, solitário, mas era feliz, uma felicidade muito grande. Parecia que ele morava no próprio paraíso. Vivia sempre sorrindo e ajudando todo mundo. O tempo passou e trouxe com ele uma guerra terrível. Todos os jovens do país foram chamados para a luta. Os habitantes da cidadezinha também mandaram seus filhos para a batalha. Logo, o medo e a saudade acabaram com a alegria do lugar. A tristeza tomou conta de todos os lares. Menos da casa do sapateiro. Mesmo com toda a desgraça da guerra, ele continuava feliz e ajudando todo mundo. E jamais se esquecia de acender as suas velas. Alguns até se perguntavam Quem sabe não é a vela que lhe acende toda a noite o segredo da felicidade desse sapateiro. Chegou a véspera de Natal e os habitantes da cidade resolveram imitar o pobre homem. Todos acenderam naquela noite a sua vela e colocaram na janela. Uma a uma, as janelas foram sendo iluminadas. E aos poucos a cidade inteira foi se enchendo daquela luz que parecia mágica. Então aconteceu o inesperado. Os sinos das igrejas começaram a tocar anunciando a boa notícia. A guerra tinha terminado. Os jovens já chegavam para comemorar o Natal com suas famílias. Todo mundo saiu de suas casas e a cidade inteira foi até a porta do sapateiro. De todas as bocas, as mesmas palavras. É um milagre! Um milagre das velas acesas! Um milagre das velas de Natal! Fizeram uma grande folia na rua em agradecimento ao sapateiro. Cada família trouxe um prato para a ceia e um enfeite para a festa. E claro, também trouxeram muitas velas para iluminar a verdadeira noite feliz. Aquele Natal nunca mais foi esquecido pelos habitantes do pequeno lugar. Assim, a cidade inteira passou a acender velas na véspera de Natal. E o costume se espalhou pelo mundo todo. E acabou a história!